Já me lembro mais do outro erro que nem havia como um cara O adião das verdadeiras que morreu em negros temporais De um homem que eu não queria ser E agora, e agora é E agora, e agora Já me lembro mais do outro erro que nem havia como um cara O adião das verdadeiras que morreu em negros temporais Temporais, temporais De um homem que eu não queria ser E agora, e agora é E agora, e agora E agora